Companheirada da enfermagem, boa notícia pra vocês, viu? Aqui Rogério Corrêa, deputado federal do PT de Minas. Vocês lembram que eu fiquei naquela briga junto com vocês pra não permitir que a PEC 32 da deforma administrativa virasse uma realidade. Essa já era. O presidente Lula já anunciou que vai pedir a retirada disso do Congresso Nacional. Mas a boa notícia é que agora o piso da enfermagem também vai ser realidade. O presidente voltou da China e já está assinando no dia de hoje pra enviar pro Congresso Nacional o projeto de lei, o PLN, que vai possibilitar o pagamento do piso salarial nacional para a enfermagem no Brasil. Então isso já é realidade. E a próxima reunião do Congresso Nacional, que poderá ser essa semana, não mais tardar, semana que vem, nós aprovaremos o piso da enfermagem a partir do PLN, do projeto de lei do presidente Lula. Então essa é a boa notícia. Vocês podem ter lá no meu mandato, na Câmara, um porto seguro na defesa do piso da enfermagem. Então um grande abraço a todos e todas. Fiquem firmes aí, sempre na luta.